Lá na cidade de Bariri, um servidor público municipal estava trabalhando, pelo que se sabe, segundo que o Vinicinho, nosso Vinicinho Bonafé pelo que ele apurou, estaria próximo de adquirir a aposentadoria estava trabalhando num prolongamento da rede de esgoto e aí acabou acontecendo um desbarrancamento, meu Deus segundo caso, em menos de 48 horas então assim, é preciso começar a pensar em alguma coisa que evite esse tipo de ocorrência que está matando o trabalhador Fernando Garcia chega para participar Poxa vida, Bariri conhece tão bem aquela cidade, nasci lá Cidade está em luto nesse momento, né Feira? Sim, o Prefeito Abelardim decretou três dias de luto oficial e não era por menos, né? O Adelson era uma pessoa muito querida trabalhava há mais de 15 anos ali no serviço autônomo de água e esgoto da cidade de Bariri ontem, mais ou menos por volta das 11 horas da manhã ele estava trabalhando, Colin, na ampliação de galerias de esgoto quando, de repente, ele estava ali num buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade e a estrutura lateral acabou colapsando e ele ficou soterrado corpo de bombeiros foi acionado aquele desespero total colegas tentando fazer o resgate ali com paz enfim, com as próprias mãos aquela situação realmente bastante complicada porém, não foi possível resgatá-la com vida o corpo dele, desse homem, Colin o Adelson Aparecido Bertoldo ele só foi resgatado duas horas depois e infelizmente ele estava sem vida como você disse, em menos de 48 horas um outro, um acidente muito semelhante a este nós já tivemos aqui na cidade de Marília a questão de uns 4 anos atrás um funcionário do departamento de água e esgoto que também morreu sossegado soterrado quando ele fazia a manutenção de galerias de esgoto foi na Zona Norte esses dias, ainda essa semana a gente teve a morte daquele pintor que ele estava executando trabalhos dentro de uma empresa acabou caindo de uma altura de aproximadamente 4 metros e morreu ou seja, se você pegar esse caso que você citou esse do pintor e esse agora são três mortes de pessoas dentro do horário de trabalho dentro da atividade do trabalho nesse caso aí da cidade de Bariri teve lá a perícia científica polícia civil abrindo inquérito e o prefeito Abelardinho não só isso, não só decretou mas também já pediu a abertura de uma sindicância para apurar as circunstâncias em que tudo aconteceu ah, é para conderar, não, não, não é para principalmente, é claro, apontar as responsabilidades mas principalmente evitar que novos acidentes como esses aconteçam mas infelizmente o Adelson já não está mais entre nós e aí